É um prazer muito grande voltar à Laguna, numa circunstância muito especial. Até o dia 7 de setembro, portanto este dia 7 de setembro, 23 horas e 59 minutos, como normalmente acontece na internet, o nosso portal deputadomariomota.com.br barra emendas, deputadomariomota, mota com dois t's, .com.br barra emendas, estará aberto para o recebimento de projetos de interessados em receberem no ano que vem emendas impositivas do nosso gabinete. Nós transferimos a ideia de imposição para uma ideia de participação e elaboramos um edital que já foi para a rua no ano passado, que já motivou 483 inscrições no ano anterior. Destas, 46 conseguiram conquistar suas emendas em todo o estado de Santa Catarina. Na região sul, nós tivemos em Laguna dois projetos que foram apresentados, foram selecionados, aliás, dois projetos muito interessantes, e que estão, neste ano, recebendo os valores das emendas impositivas do ano passado. A APAI está aguardando apenas a liberação financeira, uma vez que já está nos anais do governo do estado e do financiamento, verba para a montagem de uma sala de sublimação. E é interessante, porque eu também fui descobrir o que era uma sala de sublimação, justamente pelo portal e pelo projeto que a APAI, daqui de Laguna, nos apresentou. É uma sala com equipamento suficiente para postar camisetas, para fazer aquelas canecas com toda a pintura, enfim. E os próprios alunos da APAI já estão treinando para produzir material que poderá, mais cedo ou mais tarde, dar subsistência à própria instituição. É o trabalho deles, efetivamente. E o segundo projeto aqui de Laguna, contemplado no ano passado, nas nossas emendas institucionais e impositivas, foi o Hospital de Laguna. O Hospital de Laguna tem, na parte dos fundos, uma ala com 26 apartamentos, pequenos, mas muito, muito interessantes para atendimento aos pacientes de SUS, por exemplo, que normalmente costumam estar em enfermarias com muita gente. São 13 apartamentos que já estão reformados, faltava reformar os 13 do primeiro andar. O mesmo projeto apresentado foi contemplado com quase R$ 500 mil, R$ 499 mil, se não me engano. E o Hospital de Laguna terá toda a sua ala dos fundos completamente reformado para atender melhor a comunidade regional. Até o dia 7 de setembro, nós estamos recebendo projetos de instituições da rede estadual, prefeituras municipais podem propor projetos, ou ONGs, instituições sem fins lucrativos para a execução de um objeto, de um projeto como este, que a APAE de Laguna propôs e que o próprio hospital também. O mínimo é R$ 100 mil. De R$ 100 mil acima, faça adequação, evidente, quanto o valor mais se aproximar dos R$ 100 mil ali no nível, mais chances ele tem de ser contemplado, porque a gente faz o possível para contemplar o maior número de projetos. Mas isso não é obrigatoriamente a linha de corte. A linha de corte é R$ 100 mil, pelo menos. Tem que ser mais do que R$ 100 mil. E nós, imediatamente, iniciamos uma avaliação. Já recebemos este ano mais de 700 projetos em todo o Estado. E a nossa expectativa é que, além dos projetos, também essas instituições, prefeituras ou instituições da rede estadual de administração, compreendam a intenção de poder levar as emendas impositivas de uma forma mais transparente, mais aberta e com chances equânimes para todo o Estado de Santa Catarina.